Imagina você acordar cedo, sair pro trabalho ou pra comprar ali o pãozinho na padaria e dar de cara com caixão no meio da rua. Foi o que aconteceu aqui no cruzamento da avenida D com a rua 9 no setor Marista na manhã desta terça-feira. Testemunhas contaram que um carro da funerária passava por aqui quando a porta se abriu e o caixão caiu no meio da rua. O motorista só teria percebido o que aconteceu 10 minutos depois quando ele voltou pra buscar esse caixão. Nas imagens mostram ali curiosos em volta do caixão. Segundo testemunhas, tinha um corpo ali dentro até porque o objeto estava pesado. Já a funerária, por meio de nota, disse que o caixão estava vazio. E o que aconteceu ali é que a maçaneta da porta teria estragado e por isso o caixão teria caído no meio da rua. Agora pensa que susto foi esse, hein? Nem imagino como seria um susto, né? É algo raro de se ver. Ainda mais aqui, né? Ah, se eu fosse, se eu fosse, eu saia correndo na hora. Eu pensava que, sei lá, caiu do céu. Nem pensaria em ajudar o carro da funerária? Eu não, eu saia correndo com medo. Não, eu saia correndo. Vou colocar o carro da funerária. Vamos lá! E aí, vamos lá.